Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde vou começar Toda hora que eu te vejo Quase morro de desejo Acho que é paixão De mim estou com me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho que é paixão Será? Será que amor Parece muito mais Meu anjo, minha amor Minha canção de paz A luz do seu olhar Clarei o meu viver Não posso mais ficar Sem você Não deixa Não deixa o nosso desejo virar Poeira Um oceano de amor que não pode Secar Minha paixão Eu te juro é pra vida inteira Oceano de amor que não pode Secar Minha paixão Eu te juro é pra vida inteira Oi, 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 oi Você pode usar a amizade De amar Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde vou começar Toda hora que eu te vejo Quase morro de desejo Acho que é paixão A ti me presto Vou me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho que é paixão Será? Será que amor Parece muito mais Meu anjo Minha flor Minha canção de paz A luz do seu olhar Clarei o meu viver Não posso mais ficar Sem você Não deixa Não deixa o nosso desejo virar Poeira Você é ano de amor Que não pode Secar Que não pode Secar Minha paixão Eu te juro é pra vida inteira Oi, 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 oi Você pode usar e abusar De amar Não deixa Não deixa o nosso desejo virar Poeira Poeira Você é ano de amor Que não pode Secar Que não pode Secar Minha paixão Eu te juro é pra vida inteira Oi, 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 oi Você pode usar e abusar De amar E você pode sim E você pode usar e abusar De amar E você pode usar e abusar Essa aqui vamos cantar Mas chegou O carnaval E aí Aí eu chorei E eu chorei Na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Ensaiei Ensaiei meu samba O ano inteiro Comprei surdo e tamborim Castei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou Desfilar pra mim Minha escola Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Minha escola está tão bonita Minha escola está tão bonita Em retalhos de City Eu dormi o ano inteiro E ela jurou Desfilar pra mim Mas chegou Eu chorei na avenida, eu chorei Não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei Mas chegou, mas chegou Carnaval, chegou meu carnaval Carnaval, desfilou E eu chorei na avenida, eu chorei Não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei Vamos cantar a senhora Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereço usar E quando um Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereço usar Eu vou ficar No meio do povo espirando Minha escola perdendo, ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o samba estar mais louco O meu pedido final, final, final Antes de me despedir Deixa o samba estar mais louco O meu pedido final Diz aí Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar E quando, quando eu não quiser Quando as minhas pernas não puderem abencar Levar meu corpo junto com meu samba Meu alé de bamba, entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espirando A princesa perdendo o ganho Faz um carnaval Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final, final, final Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Deixa o samba morrer Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar